No Jardim Floresta, esse muro que fica nos fundos do batalhão da Polícia Militar caiu. Era tanta água que a enxurrada chegou a invadir algumas casas. Nessa, a moradora gravou com um celular o momento em que a água invadiu o imóvel. Todo o chão ficou encharcado. Essa outra moradora também teve trabalho hoje para limpar a sujeira provocada pela chuva. Todas as vezes que chove muito forte, nós temos um transtorno desse buraco, dessa rua, que é tipo um beco aqui no Capitão Garibaldi, que inunda a casa da gente tudo com água. Inclusive, vem tudo que desce lá do batalhão, desce e para tudo na minha porta. Ontem, o que a chuva fez de estrago na sua casa? Encheu de água, encheu com muita sujeira, tipo muita sujeira de esgoto, de estrume de cavalo que desce lá do batalhão e parou tudo aqui na porta. E não para limpo. Nesta outra rua tem mais um ponto que preocupa os moradores. Este mostrou na parede a marca da água que ainda ficou da enxurrada de ontem. Ele disse ainda que por aqui faltam bueiros e que, por isso, a água fica sempre empoçada. Um transtorno muito grande. Aqui não tem bueiros. O único bueiro que pega a água da avenida Ernesto Mattioli, que vai até lá em cima no SESC e desce, são esses aqui. Então, a água vem em uma velocidade muito grande. Então, atinge essa casa aqui da esquina nossa aqui. Outra vez, invadiu a água na casa. Foi um transtorno muito grande, porque minha mãe é idosa. A gente estava com visita, teve que carregar ela. Foi um transtorno terrível. Ainda na zona sul da cidade, a chuva causou mais estragos. Nessa outra casa, um muro de arrimo cedeu. A Defesa Civil já visitou o local e o proprietário vai ter um prejuízo de quase 10 mil reais para arrumar tudo.